16 concursos da área de controle, oportunidades excelentes que devem acontecer agora em 2022 e em 2023. Fica ligado, vamos falar de todas elas aqui. Três já estão com o edital publicado. TCE Alagoas, TCE Goiás e TCE Paraíba. Inclusive, para o TCE Goiás, cuja banca é FCC, nós vamos ter dois estudos de casa discursiva, temos oficina de discursiva, fica ligado, o link está aí na bio, está certo? Faz a importantíssima do concurso você fazer uma boa prova discursiva. Outros três concursos já estão com banca definida, CGDF, 234 vagas, Sebrasto já foi definida, e dois da FGV, TCE Tocantins e a CGM do Rio de Janeiro. E nós temos outras dez oportunidades que estão com comissão formada, prestes a definir banca e acontecerem os próximos passos, que são CGE Santa Catarina, comissão formada para 95 vagas, cargo excelente, pagando R$ 21 mil, TCE Espírito Santo, TCE Rio Grande do Sul, TCM São Paulo, está contratando a nova banca, o concurso estava suspenso, CGE Paraíba, comissão formada também, TCE São Paulo, esse na área de TI, outro concurso também com comissão formada, TCE Maranhão e TCE Mato Grosso do Sul, outros dois com comissão, TCM Pará, outro concurso também com comissão formada, e o TCM Rio está com seleção prevista na LDO de 2023, tá certo? Então nós temos aí 16 oportunidades na área de controle, se você estuda para essa área, me diz aí qual desses concursos você vai fazer, deixa aí o seu comentário, a sua curtida, fica inscrito no canal, que nós estamos juntos nessa jornada. E se for fazer o TCE Goiás, vamos juntos na oficina de discursivos, vamos fazer você fechar essa prova, tá certo? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui, valeu!